Seguidona de 24horas.com, está com um smile na minha cara para o Kiko, para saber a minha oportunidade de entrevistar a Arches, que vem de Arriba um 28 de dezembro para 10 horas da noite, sua casa aqui em Ma por completo. Mas ainda temos uma entrevista exclusiva com Arches e sua casa, que vem de contas um pouco com essa luta, com o trabalho dele. A minha garotinha do povo de Aruba, que eu tenho um sustento enorme, tem horas no edificio de perder a minha casa. De parte da minha senhora, também eu agradeço-lhe o vosso tur, e para mim, parte que eu me agradeço-lhe o Papa de Deus. Minha senhora com a minha esposa sábado até na metade, muitos homens de 16 anos, que eu chamo a Romã, e minha senhora cruz, que está Leonardo Cruz, e sua senhora com a minha senhora, até quase uma ambulância chega, e toda a pessoa com a meia de comunicação em geral, que dá um sustento grande, que ordena, e a sorpresa mais grande é que a gente vira pobre de um minuto. E dentro de dez minutos, minha casa vai completamente, vira de um casa rico. A gente tem um casa com toda a casa, uma divisa vivendo de um casa de luxo, fora de uma galeria, com a cara de 10 turcos, mas também viram gente pobre, mas nunca nasce. A gente tem uma última palavra, algo mais para vista na comunidade? Obrigado pelo organizador, a coletar a placa do povo para minha senhora. Obrigado pelo turco, por isso não me ajudaram, eu me agradeço de coração, e esse é o mensagem, cuida da sua culpa, guapa da sua família, e ser humilde para sempre, para o resto da sua vida. me lhe carrega, parte do dolor, me lhe olvida, me lhe olvida, um dia, mas me descobre a rua, me lhe carrega a bolsa a rua, e me descobre a rua. E o saluto vai indo pouco a pouco, mas está vai indo. Agradecimento, o que eu quero agradecer é que você me ajudou, dame algo de comer, de beber, de beber, e o que eu quero agradecer é que você me ajudou. o que eu quero agradecer é que você me ajudou, Eu sou Aranandi24hora.com, e esta entrevista exclusiva com Mahaya, com Archis e também sua casa, que me lhe contamos um pouco, com essa luta vai indo super bom, mas o que eu quero agradecer é que você me ajudou, mas o que eu quero agradecer é que você me ajudou. Depois de ter um turco, um turco grande, etc., o agua que está aqui vai perder de 10 minutos. com sempre que você me ajudou, com humildade e com o meu pai. E eu agradeço, um agradecimento muito grande, na comunidade de Aruba, que nos mantém um sustento, num momento com mais e todo o dia. Meu nome é Carlos Gedala, com 24hora.com, e não esqueça de se esquecer e se promover e se esquecer. do amor